No Circuito Internacional Paladino, no município do Conde, mais de 370 pilotos de vários países participaram do Mundial de Kart. Um paraibano se destacou entre os competidores. Foi a primeira vez do Mundial de Kart na América do Sul. É, responsabilidade grande para a Paraíba. O Estado tem o único cartódromo dentro dos padrões necessários para receber esse tipo de competição nas Américas. E por isso, não poderia ser diferente. O Mundial veio parar aqui. Ou melhor, acelerar. Tudo correu como esperado. Nós não tivemos nenhum acidente grave, nenhum incidente que fosse comprometer as competições. Então, foi sucesso. Durante uma semana, pilotos de mais de 50 países passaram pela pista paraibana. Foram 372 ao todo desses 22 brasileiros. Apenas um chegou ao pódio e foi paraibano. Sérgio Cristian Filho, primeiro lugar na categoria Kart Elétrico. Categoria nova no Mundial. E a entrada do paraibano na competição foi de surpresa. Me convidaram no último, acho que faltando um dia para começar o campeonato. Eu vim para cá, nem andei nos kartos, nem sabia como é que era. Meu primeiro contato com o carro, foi bem legal. Comecei, já comecei bem. Comecei para a direita, fui primeiro em todos os treinos. Ganhei, semana passada, uma corrida que teve. É uma dimensão muito maior do que se imagina, né? Começar já como campeão mundial em kart elétrico, que é uma novidade. É a primeira competição de kart elétrico no mundo inteiro. Já havia treinos dele lá na Alemanha, mas competição para a primeira agora, é isso aí. Foi emocionante ser o único brasileiro no pódio e ser daqui da Paraíba também, onde é a primeira vez que acontece a competição. Sim, sim. Tinha muita gente aqui torcendo por mim, então estava bastante nervoso, mas Deus colocou a mão e deu tudo certo. São seis anos seguindo essa paixão pelo kart e um futuro promissor. Meu pai, antigamente, acho que nos anos 2000, ele corria. Aí, chegou acho que em 2010, 2011, eu comecei a brincar e treinar lá no hiper que tinha aqui de pessoa. Tinha um indol lá, comecei a andar lá. Não precisa me interessar, ser rápido, aí me chamaram para correr lá em São Paulo também. Eu fui correr em Recife, São Paulo. Comecei a ganhar os títulos e foi isso aí. E foi ao lado de dois alemães que a bandeira do Brasil foi carregada para o lugar mais alto do pódio. E o legado desta competição para o estado da Paraíba foi além. A organização acredita numa movimentação de aproximadamente 3 mil pessoas de vários lugares do mundo para esse campeonato. Parabéns aí ao paraibano Sérgio. Uma audiência realizada...